Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Poluição sonora, conheça os cuidados necessários para não ultrapassar os limites permitidos por lei. Procon faz inspeção em lojas no Centro Comercial de Belém. Agricultores de Anapu lembram 10 anos de morte de Dorothy Steng. Saiba por que as chuvas fazem aumentar o número de insetos. Veja a diferença entre medicamentos genéricos e medicamentos de marca. Ações de solidariedade fazem a diferença e marcam o projeto Ajude com Palavra. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os cuidados com o uso da internet. Hoje é quinta-feira, 12 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre poluição sonora. Estamos nos aproximando de um período de muita movimentação de pessoas e grande intensidade de barulho. O carnaval é um momento de alegria e descontração para os foliões, mas exige alguns cuidados importantes. Para manter a rotina da cidade e a tranquilidade dos moradores, a legislação prevê o máximo de ruídos de 70 decibéis durante o dia e 60 à noite. Em relação ao período noturno é 60 decibéis, ao período diurno é 70 decibéis. O noturno começa a partir das 18 e vai até as 6. O diurno é das 6 até as 18. Durante o ano são muitas as ações de fiscalização em bares, restaurantes, casas de shows e outros estabelecimentos comerciais. O objetivo é fazer valer aquilo que está previsto na legislação. Nós temos todo final de semana a ação chamada Monitora Belém, que é uma ação de fiscalização noturna, que vai desde as 18 até 1 da manhã, 2 da manhã. E a gente sempre está, aos finais de semana, fazendo monitoramento das cartas de show, em sedes dançantes, em bares, em virtude das denúncias que são feitas na secretaria. A gente vai fazer o monitoramento dessas denúncias. No carnaval, muitas pessoas ultrapassam o limite permitido e, nesse momento, o controle é mais rigoroso. O que é importante destacar é que as ações que foram feitas, que foram, na verdade, iniciadas em janeiro, estão surtindo efeito. O número de incidências diminuiu bastante no portal da Amazônia, na cidade velha. Então, alguns casos pontuais, mas eu vejo que as nossas ações, em parceria com a Guarda Municipal, têm surtido efeito. Então, a população, que bom, tem entendido que ali nós estamos fazendo o nosso trabalho, que é o controle do ruído em Belém. O período festivo exige cuidados, pois a exposição excessiva pode prejudicar a saúde. Quando a gente escuta, a gente transforma essa energia mecânica, o som que entra no ouvido, em impulso elétrico. Isso é realizado através de umas células, lá dentro do nosso ouvido interno. Quando nós estamos muito expostos a ruído, o que acontece é que essas células que fazem essa transmissão, elas acabam sofrendo algum dano e podem até morrer. E essa morte faz com que a gente não consiga transmitir esse som para o cérebro. Com isso, provoca perda auditiva. Para evitar a perda auditiva, que é a mais grave lesão do excesso de ruído, vale algumas dicas nesse carnaval. O que a gente considera o ideal é que essa proteção seja realizada através do afastamento, então você não entrar em contato muito próximo a essa fonte sonora e que você, se tiver, eventualmente que fica próximo, que use os protetores auriculares e os abafadores de som. Para quem vai viajar para as ilhas de Mosqueiro e Outeiro, uma boa notícia. A partir de amanhã, a CEMOB vai reforçar a frota de ônibus que liga o centro da capital aos distritos de Outeiro e de Mosqueiro e manter o reforço até o dia 19. No dia 17, 105 ônibus vão reforçar a frota para o distrito belemense. As viagens de ida serão realizadas entre 6 horas da manhã e 9 horas da noite e as de volta entre 8 e 15 e 22 e 30. Para Outeiro, 25 veículos extras atuam nos dias 14, 16 e 18. Já no dia 17, aliás, 15 e 17, a frota será reforçada com mais de 35 veículos. As viagens de ida para Outeiro serão feitas entre 8 e 14 horas e as de volta entre 16 e 23. Nesta semana que antecede o Carnaval, o Procon está percorrendo o Centro Comercial de Belém para verificar lojas de artigos carnavalescos. A ação quer garantir que os consumidores tenham um Carnaval seguro. Quem tem as informações é Larissa Cristina. Marcos, nesses três dias de operação, cerca de 11 estabelecimentos já foram verificados pelo Procon do Pará. Eles ficam localizados no Centro Comercial de Belém. O Leandro Pina, ele é chefe de fiscalização do Procon e vai dar mais detalhes para a gente. Leandro, a ideia é verificar justamente os produtos mais utilizados nesse período de Carnaval. Exatamente. A intenção, o foco principal do Procon nessa fiscalização é estar assegurando o que prevê no Código de Defesa do Consumidor, para estar protegendo os consumidores das possíveis lesões que possam ocorrer. E o que vocês têm verificado nesses estabelecimentos visitados? Até hoje foram fiscalizados 11 estabelecimentos. Destes, três foram notificados a estarem adequando a forma de precificação do produto para que não cause nenhuma dúvida ao consumidor no ato da compra. Agora, paralelo a essa questão de preço, também é verificada a qualidade, por exemplo, do produto? Sim, a gente verifica. A gente não atesta a qualidade, mas a gente verifica se os produtos comercializados estão com a marca do Inmetro, que é o órgão responsável por esse atesto de qualidade no produto. Agora, a gente sabe também que existe uma lei que diz que todo estabelecimento tem que ter o Código de Defesa do Consumidor. Isso também é verificado? Exatamente. Existe uma lei desde julho de 2010 a 12.291 que exige um exemplar do Código de Proteção e Defesa do Consumidor para livre consulta no estabelecimento comercial. Agora, como é que tem sido? Como é que você avalia esses três dias de operações? Tem sido positivo? É, a fiscalização do PROCON observou, está observando que a fiscalização vai até a próxima sexta-feira, mas ela está sendo muito positiva, até para que os consumidores se sintam seguros em fazer suas compras. Tá certo. Quem quiser fazer algum tipo de denúncia, Leandro, entrar em contato com o PROCON, comprou algum produto ou teve uma compra infeliz, o que que faz? É, é muito importante que no ato da compra, todo consumidor exija o seu documento fiscal. Seja ele uma Série D, seja ele um cupom fiscal ou a própria nota fiscal eletrônica. Isso daí vai garantir todos os seus direitos quanto àquele produto. Se o comerciante não quiser dar nenhum tipo de documento que seja fiscal, pegue aquele documento, um comprovante da compra, pode ser até um comprovante do cartão de crédito, de repente, caso a compra seja feita nele, e faça a reclamação no PROCON, porque a gente também fiscaliza em cima do programa Nota Fiscal Cidadã para aqueles consumidores que querem participar do programa. Tá certo. Obrigada, Leandro, pelas suas informações. Marcos, eu volto aí no estúdio. É com você. Termina hoje o prazo para os mototaxistas que participam do processo de legalização dos serviços aqui em Belém, levarem seus veículos para a vistoria da CEMOB. Esta é a última etapa do processo e é realizada desde o dia 20 de janeiro. Até agora, dos 929 mototaxistas aprovados, mais de 60 ainda não compareceram. Após a vistoria, os mototaxistas aprovados assinarão o contrato de serviço e terão o cadastro habilitado. O processo deve ser concluído até o dia 20 de fevereiro. Depois, eles recebem o documento de identificação do veículo, que é de porte obrigatório. Amanhã será o último dia de funcionamento dos bancos antes do Carnaval. Nos dias 16 e 17 de fevereiro, segunda e terça-feira de Carnaval, as agências bancárias permanecerão fechadas. Carolina Guimarães tem mais informações. Os bancos retomarão suas atividades na quarta-feira, a partir do meio-dia. Mas os clientes poderão usar outros serviços, como aqueles nos caixas eletrônicos, também correspondentes bancários, pelo telefone, internet ou mesmo por aplicativos nos celulares. É importante lembrar que as contas que vencerão nos dias 16 e 17 de fevereiro, segunda e terça-feira, poderão ser pagas no primeiro dia útil após o feriado, sem acréscimo de juros. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de empregos. A taxa de trabalhos informais no Pará chega a 50,8% do total de trabalhadores. O Estado é o terceiro com o maior indicador de informalidade entre os Estados, e fica atrás apenas do Maranhão e do Piauí. O dado consta do censo do IBGE. O Pará conta com 83 agentes de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, que vai aumentar o controle contra a informalidade e a sonegação ao FGTS. As medidas foram anunciadas ontem pelo ministro do Trabalho, Manuel Dias. Até o final de março, o Ministério pretende implementar medidas que incrementem a arrecadação, coibindo fraudes e sonegações. A expectativa é tirar da informalidade cerca de 400 mil pessoas nessa fase dos trabalhos. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira na Amazônia. Em Coruatá, no estado do Maranhão, a sexta-feira será parcialmente nublada. A temperatura mínima pode chegar a 27 graus e a máxima a 36. No município de Bragança, o tempo ficará encoberto e com chuva fraca. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 30 graus. A sexta-feira também será chuvosa em Cametá, no Pará. A possibilidade é de muita chuva e trovoadas durante o dia. A temperatura mínima chega a 25 graus e a máxima a 29. E por falar em tempo de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, neste final de semana prolongado em todo o Pará, predominará manhãs ensolaradas com nebulosidade. Aqueles que pretendem ir para a região nordeste do estado, para locais como Salinópolis, Marudá, Agudual e a Juruteua, encontrará o tempo com sol encoberto por nuvens durante as manhãs. E pelo período da tarde e noite, há possibilidade de chuva de curta duração, sendo de intensidade fraca a moderada. Segundo o IMET, na terça-feira não deve chover em grande parte do litoral do Salgado. Já na região metropolitana de Belém, Mosqueiro e Outeiro, devem haver manhãs ensolaradas e chuvas de baixa intensidade à tarde e à noite. E agora vamos falar de educação. Mais de 70 mil alunos fizeram a pré-matrícula na Rede Estadual de Ensino e têm até esta semana para fazer a confirmação. Quem tem os detalhes é Caroline Guimarães. Os novos alunos da Rede Estadual de Ensino têm até esta sexta-feira para confirmarem a pré-matrícula. A confirmação deve ser feita na escola em que o aluno escolheu estudar. Quem não fez a pré-matrícula ou não efetuou a confirmação terá um novo prazo para fazer parte do ensino estadual. Para isso, será aberto no período de 23 a 27 de fevereiro uma nova etapa de matrículas, mas desta vez nas escolas que ainda têm vagas disponíveis. As instituições podem ser conferidas no site www.seduc.pa.gov.br. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E ainda falando de educação, estão abertas as pré-inscrições para as novas turmas do Plano Nacional de Formação de Professores, o PARFOR. São ofertadas cerca de 3.500 vagas em 18 cursos distribuídos em 37 municípios paraenses. As vagas são destinadas para a formação de professores da rede pública de ensino que não possuem formação adequada. As pré-inscrições podem ser feitas até o dia 13 de março. A pré-inscrição é a primeira fase para a seleção do candidato que deve ter ainda a sua solicitação homologada pela Secretaria Municipal de Educação. Somente depois desse processo, o candidato pode ser convocado pela UFPA para habilitação e matrícula na instituição. Mais informações no site do PARFOR ou pelo telefone 3201-8697. Hoje, dia 12 de fevereiro, faz 10 anos da morte da irmã Dorothy Steng. Em 2005, a missionária foi brutalmente assassinada em Anapu, no sudoeste do Pará. Muitas homenagens marcam a data. Agricultores de Anapu também fizeram suas homenagens. A matéria é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. Anapu vai lembrar nesta quinta-feira os 10 anos de morte da missionária Dorothy Steng. O 12 de fevereiro é lembrado como uma celebração, regada à saudade, emoção e dor pelos agricultores dos PDS que a missionária defendeu até a morte. Vai ser a celebração da missa, presidida por Dom Eve, que nós vemos a graça que vai ficar conosco do dia 12 até o dia 16, em visita. E nessa comemoração também tem um jovem, as pessoas que vão fazer o crisma, que depois da morte da Dorothy eles fazem justamente neste dia. Ainda durante o encontro haverá uma reunião com autoridades para tratar dos conflitos agrários que envolvem a ocupação de terras em Anapu. Uma reunião com as autoridades competentes, as autoridades governamentais, para a gente rever e também avaliar, mas também questionar algumas coisas que não andam. Depois desses 10 anos que a Dorothy foi morta, que teve todo aquele auê, e muitas áreas que é da União, que é do INCRA, que as pessoas estão dentro e não foram assentadas, e algumas que elas têm que conviver com gado e gado ainda doente. Então é muito preocupante para a gente, depois de 10 anos, a gente está celebrando a vida, celebrando a resistência desse povo, mas também o governo tem que se mexer. As famílias que vivem nos assentamentos cobram regularização de áreas que ainda estão sob júdice e aguardam a presença de um representante do INCRA. Tem um posto do INCRA que foi colocado depois, que a Dorothy foi morta, mas todo ano, no período de férias, é aquela coisa, o posto vai fechar, fecha e não fecha, essas coisas. E o que a gente quer é que é um posto com autonomia, como esse ano que passou, era um posto com autonomia, que as pessoas possam resolver suas coisas lá e ligado diretamente à Brasília. Porque aqui em Altamira já tem muita coisa. Então a gente quer não só um posto lá de fachada, um posto só de paredes, mas a gente quer um posto que possa suprir as necessidades dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. A celebração vai ser nesta quinta-feira. Toda a comunidade é convidada a participar. Mas a gente convida a população em geral, os trabalhadores, trabalhadoras, as pessoas, para participar conosco. Esta mulher que lutou em defesa da vida e que é um símbolo de resistência para nós na Transamazônica, especialmente naquela região de Anapu, que está tão massacrada. Mar de 19 mil famílias paraenses tiveram os recursos do Bolsa Família bloqueados por não atualizarem os dados no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal. A revisão cadastral começou em maio do ano passado e foi até o dia 16 de janeiro. Os bloqueios representam 28% do total das cerca de 67 mil famílias beneficiárias. Em Belém, 1.557 não se recadastraram em Ananindeua, 1.641. Em todo o Brasil, cerca de 470 mil famílias não atualizaram os dados e tiveram o benefício bloqueado em fevereiro. Rondônia, Mato Grosso e Rio de Janeiro tiveram os maiores percentuais de pessoas que não se recadastraram. Essas famílias ainda podem atualizar as informações até o próximo mês. Sabemos que junto com o período chuvoso, cresce também o número de insetos nas áreas urbanas. Saiba nesta reportagem por que acontece este fenômeno. O inseto que é chamado popularmente de barata d'água é, na verdade, um percevejo aquático, uma espécie comum na Amazônia. E aqueles bichinhos voadores que aparecem depois da chuva são, na verdade, cupins na sua forma com asas. Esses insetos, que a maioria das pessoas pensa serem atraídos pela luz, são mesmo desorientados por ela. Por isso, acabam entrando nas residências desordenadamente. O período chuvoso propicia muitos processos na natureza. A atividade dos insetos e até a vegetação são favorecidas pela umidade. O solo fica mais macio para a escavação das saúvas, por exemplo. E os mosquitos, que têm fase aquática, se reproduzem com mais facilidade. As primeiras chuvas agora, do início do período chuvoso, elas funcionam como um sinalizador para várias espécies de insetos e outros animais. do período úmido que se seguirá, e que é um período mais favorável, porque favorece a vida de uma maneira geral, então vai haver mais alimento na vegetação, até o solo vai estar mais úmido para as espécies que escavam. Além do possível incômodo que esses insetos podem causar, não há riscos à saúde, exceto no caso dos mosquitos causadores de dengue e de outras doenças. Para esses, é preciso prevenção. O mais sério atualmente é a questão do controle do Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite a dengue, o vírus da dengue, e que as pessoas já vêm sendo informadas, mas nunca é demais a gente lembrar. No Centro de Pesquisa do Museu Emílio Gueldi, em Belém, cerca de 40 pesquisadores atuam na área de zoologia, além dos estudantes da iniciação científica. O trabalho do professor Tobias e de seus alunos é estudar e descrever essas espécies, dando continuidade à pesquisa que se confunde com a história do museu. As primeiras coleções do acervo, atualmente com cerca de um milhão de exemplares, foram descritas pelo entomólogo Adolfo Duque, em 1900. O Museu Gueldi trabalha com a fauna da Amazônia já há mais de 100 anos, e tem feito um esforço grande para conhecer a fauna, para descrever as espécies, para formar coleções dessa fauna, de maneira que exemplares estejam disponíveis para estudo por cientistas e estudantes. E, mais recentemente, o museu está engajado num processo muito importante de formação de pessoal, de biólogos, de novos pesquisadores, desde o nível de iniciação científica, quando o aluno está ainda fazendo a graduação e vem fazer os estágios, até a pós-graduação. Entender a biodiversidade da Amazônia contribui para a valorização da natureza e suas belezas. O besouro Alerquim da Mata tem desenhos parecidos com os da pintura marajoara. As cabas, que paralisam as aranhas com seu veneno, também fazem parte do equilíbrio do ambiente. Os insetos são importantes sob diversos aspectos. Há espécies que são predadoras ou parasitas de outros insetos, e que, portanto, elas provêm um meio de controle da população de insetos que, eventualmente, podem ser nocivos. No caso de pragas, ou mesmo dos mosquitos, dos insetos que transmitem as doenças. Há os insetos polinizadores, por exemplo, as abelhas, que realizam um trabalho de uma importância enorme para os humanos, porque polinizam as nossas culturas e as plantas de uma maneira geral. E você acompanha ainda nesta edição Veja a Diferença entre Medicamentos Genéricos e Medicamentos de Marca. Ações de solidariedade fazem a diferença e marcam o projeto Ajude com Palavras. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os cuidados com o uso da internet. E voltamos com o Nazaré Notícias falando do combate à violência aqui em Belém. Moradores do bairro da Cidade Velha, insatisfeitos com a segurança pública na região, se reuniram com autoridades policiais e outros órgãos públicos para definir ações, com o objetivo de reduzir o índice de criminalidade no bairro. Durante o encontro foi firmado um pacto com os moradores e órgãos de segurança pública para a formação de uma rede comunitária de segurança. A iniciativa é da paróquia Nossa Senhora da Graça, com apoio do Observatório Social de Belém. O observatório tem como objetivo promover a educação fiscal, que é mostrar a importância do imposto que se paga e a necessidade de controlar. Nós vamos, como observatório, estimular a comunidade a fazer essa discussão sobre segurança, que está relacionada às outras políticas públicas, que necessariamente não envolvem a polícia. Então nós vamos fazer um trabalho de orientação para a comunidade e de acompanhamento das políticas públicas como saúde, educação, mobilidade urbana, que tudo isso influencia no resultado dos números de violência. A expectativa é a criação de uma rede de promoção da paz que poderá ser implementada para a redução da violência e da criminalidade. E agora nós vamos falar sobre saúde. Os médicos brasileiros preencheram 95% das vagas do programa Mais Médicos. Das 4.146 vagas ofertadas no edital lançado em janeiro, 3.936 foram preenchidas de acordo com o Ministério da Saúde. Quase 16 mil profissionais com diplomas validados no Brasil se inscreveram para concorrer a uma vaga. A maioria dos inscritos indicou as cidades onde preferem trabalhar. Das 1.294 cidades que solicitaram profissionais pelo programa, 1.181 tiveram toda a solicitação atendida. A região norte ofereceu 395 vagas e teve 303 inscrições. Dos 18 distritos indígenas, apenas o Alto Solimões, no Amazonas, não teve todas as vagas preenchidas. E os médicos que prestam serviços para o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará podem paralisar as atividades por falta de pagamento. Segundo o Sindicato dos Médicos do Estado, o IASEP estaria em falta com o pagamento dos salários há cerca de sete meses. Na próxima semana, a Comissão Estadual de Honorários Médicos do Pará deve encaminhar um documento solicitando uma reunião com os representantes do IASEP para tratar do assunto. A categoria dos médicos também reclama da falta de atualização dos valores pagos aos profissionais. Em nota, o IASEP diz que as empresas de saúde que prestam serviços à empresa estão atendendo normalmente. E falando ainda de saúde, nossa equipe de reportagem foi tentar entender a diferença entre medicamento genérico e os chamados medicamentos de marca. Essa certamente é uma dúvida que muita gente tem. Desde 1999, quando foi instituída no país a lei do genérico. Cerca de 40% dos medicamentos de referência já possuem um genérico. Há 15 anos, esses remédios entraram de vez no mercado brasileiro. São identificados com a letra G sobre a tarja amarela. Este farmacêutico explica que durante muito tempo se estabeleceu a dúvida sobre a eficácia do genérico. Via de regra, né, é o que nós chamamos de denominação comum brasileira. Já que demanda de uma chamada denominação comum internacional. É como se nós fizéssemos um acordo mundial e um acordo nacional para que esse nome corresponda de fato à substância ativa que está ali fazendo o seu efeito terapêutico. E comumente chamamos de princípio ativo do fármaco. Ou seja, o fármaco é aquela substância com estrutura química definida e que tem uma ação terapêutica, farmacológica, do ponto de vista da sua ação no organismo humano. Então, queria reafirmar que os medicamentos genéricos têm qualidade, são seguros e são eficazes na maioria da saúde da população. A maioria dos genéricos presentes no mercado são utilizados no tratamento de infecções e inflamações. Em 2007, surgiram os imunossupressores e até genéricos para o tratamento de câncer. De acordo com a Anvisa, a adoção de medicamentos genéricos existe há mais de duas décadas, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Em especial nos Estados Unidos, a adoção já ultrapassa 70% do receituário médico. No Brasil, a patente de um medicamento pode durar até 20 anos. Somente após este prazo é possível disponibilizá-lo ao mercado de modo genérico. Criou-se uma estrutura de propaganda de marketing muito forte em torno da marca, entendeu? E por tabela, existe toda uma inserção na categoria médica para que eles prescrevam o medicamento de marca, garantindo de certa forma que aquele é mais seguro. Então, a política de genérico vem nessa perspectiva de mostrar, olha, uma vez estabelecida a aspiração de proteção patentária, o governo, uma ação de Estado, está garantindo que a população tenha acesso a medicamento de qualidade, seguro e eficaz, tal qual o de referência. E agora os pedidos de podas e vistorias de árvores poderão ser feitos pela internet. A página oficial da Secretaria de Meio Ambiente de Belém oferece esta nova facilidade para a população belemense. Os cidadãos também podem denunciar crimes ambientais. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a ideia é que a própria população possa contribuir com o trabalho da SEMA. Quando uma pessoa identificar um vegetal com a copa cheia de mais, os galhos caindo pela lateral e o tronco inclinado, basta acessar a página da SEMA na internet e fazer uma solicitação de podagem. O procedimento é bastante simples. Basta fazer um pequeno cadastro e depois relatar o ocorrido. Na página também será possível fazer o acompanhamento do pedido. O site da SEMA é www.belém.pa.gov.br.sema. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Na entrevista de hoje vamos falar sobre os cuidados necessários na hora de usar a internet. Como utilizar as redes sociais? O que fazer para evitar determinadas situações de exploração do sensacionalismo? Patrícia Nascimento está com Ricardo Chagas, consultor educacional e especialista em internet. Não é isso, Patrícia? É sobre isso que nós vamos conversar aqui com o Ricardo Chagas. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco no Nazaré Notícias. Eu que agradeço a oportunidade. A gente lembra você de casa que o número para participar aqui conosco é o 4006-9211. Existem alguns cuidados que são extremamente necessários na utilização dessas redes sociais para evitar justamente essa exposição excessiva da pessoa, da sua individualidade. Quais são esses principais cuidados e quais são os riscos? Os riscos, sempre é bom trabalhar pelo que é mais difícil. Os riscos são a super exposição, um hábito muito grande de uma hora de folga exibicionista. Você tem que estar dando referências de tudo aquilo que você faz, daquilo que você é a todo momento. E, ao mesmo tempo, não há uma educação por trás de tudo isso. Inclusão digital não é ligar um computador e colocar uma criança, um adolescente na frente. Inclusão digital é você ensinar como a ferramenta funciona. Os próprios aplicativos, como foram colocados no VT anterior, eles servem muito à sociedade no sentido de ajudá-la a ter novas formas de atender ao público. Porém, esses mesmos aplicativos, quando usados de maneira apenas cosmética, eles levam até a depreciar a imagem da criança, do jovem, do adolescente e do adulto. Quais são os principais aplicativos, quais são os principais usos que podem causar esses riscos? Por exemplo, você fala dos aplicativos, existem aplicativos de inúmeras funções, de jogos, por exemplo, gratuitos, para crianças, inclusive, direcionados para o público infantil. Quais são esses usos com os quais as pessoas precisam estar atentas? Olha, eu viajo o Brasil inteiro, em escolas, empresas, igrejas também, e está muito na moda falar de um aplicativo chamado Secret, e é um aplicativo, é uma máquina de bullying virtual, onde a pessoa fala, deprecia o outro, sem que saiba quem está iniciando toda aquela depreciação. Então, é muito perigoso. Mas tem um que todo mundo conhece, chamado WhatsApp. Hoje, você já não pede mais o número de telefone no intuito de ligar, e sim de passar um WhatsApp para alguém. E Belém viveu há alguns meses a consequência de um uso indevido da ferramenta WhatsApp. Aquele toque de recolher, aquela tragicidade que foi colocada na cidade, quer dizer, pegaram fotos da boate Kiss e colocaram aqui na cidade. Então, uma notícia que, paralelo a vocês, uma outra força, acabam levando a sociedade a um estágio de caos. E isso ninguém observa de uma maneira técnica, e vai deixando a sociedade ir correndo, como se em algum momento isso fosse se ajustar. E não é dessa forma que as coisas funcionam. Nós temos, eu trabalhei no Hospital das Clínicas em São Paulo, e lá existe uma ala para dependência tecnológica, acredite se quiser. Tecnologia hoje também é um caso de saúde pública. As pessoas acham bonito a criança pequenininha, de um ano, dois, três anos, ficar mexendo no aparelho. Mas o aparelho foi feito para que ela mexa. Ela não faz isso porque ela é superdotada. Ela faz isso porque o aparelho foi preparado para ela. E dessa forma ela acaba se adaptando a essa ferramenta. E nós estamos ficando muito mal educados por conta da usabilidade incorreta das novas tecnologias. Conversar com fone de ouvido, não prestar atenção no que o outro está falando. E essas ferramentas estão aí para nos ajudar no nosso dia a dia, na nossa jornada, tanto de trabalho quanto de vida social também. Algumas pessoas costumam constantemente, quase que a todo instante, informar nas redes sociais o seu local, o local para onde está se deslocando, postar fotos, inclusive do ambiente familiar, de situações mesmo de individualidade, de intimidade. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter em relação a isso? E como se automonitorar? Como é que a pessoa deve entender o limite entre o entretenimento, de divulgar, de compartilhar a sua vida, de dialogar com outras pessoas e da superexposição? É, sempre a superexposição é perigosa. Então, um recado que vai ao paizinho, à mãezinha, ao educador, educadora, ao próprio formador de jovens e crianças também, que entendam o seguinte. É preciso que você saiba que do outro lado existe uma outra pessoa que você não tem como saber quem é. se passando por uma criança, se passando por um adulto, mas, de qualquer forma, é um estranho. Então, crianças no Facebook, 13 anos de idade, é a idade mínima para estar no Facebook. Tem crianças de 8 anos que entram na grande rede e acabam com essa forma de entrar burlando o próprio Facebook. Então, elas inventam idades, colocam que tem 18, 19, 20 anos e começam a ser presas fáceis para pedófilos, traficantes. Então, eu sempre faço uma analogia que eu considero bem pedagógica mesmo. O pai e a mãe têm muita dificuldade para deixar o filho sair de uma cidade até outra, seja de ônibus ou mesmo a pé. Mas tem total facilidade em deixar o filho na frente de um computador ou de um celular, que hoje é praticamente a mesma ferramenta, e viajar o mundo inteiro, ir para a França, Itália, Estados Unidos, sem supervisão alguma. Então, essa superexposição está gerando um hábito de usabilidade completamente equivocado. Você fazer selfie, que está muito na moda, tirar foto, você tem que ver qual é o ambiente que está no seu entorno, porque aquilo tudo marca o local onde você está. E fazer check-in, colocar o localizador do seu celular ativado, então, onde eu estou passando? Estou chegando em casa? Estou saindo de casa? Isso é tão perigoso quanto aquelas imagenzinhas que ficavam adesivadas no carro. Não sei se vocês lembram disso, que tem lá o pai, a mãe, o cachorrinho, quantas pessoas tem na casa. Então, a todo momento, nós estamos municiando as pessoas que querem fazer mal à nossa família. E, infelizmente, não existe um debate, muito menos um setor educacional, que fale dessas novas ferramentas com mais propriedade. Pesquisar na internet não é entrar no Google e escrever palavras-chave. Pesquisar na internet é com responsabilidade e ir atrás daquilo que você quer. A internet é fabulosa, é um momento de muita oportunidade, mas no Brasil nós já vivemos esse momento de perder esta oportunidade, porque somos consumidores, essencialmente, e não somos protagonistas e nem produtores de conteúdo nessa nova ferramenta. Bom, a internet é um ambiente muito autônomo, né? Mas existe a quem recorrer caso a pessoa se sinta agredida ou invadida, a sua privacidade invadida pela ação de uma outra pessoa que tenha postado uma foto sua, enfim. Ok. Quem acha que a internet não tem lei, muito se engana, né? Toda lei que é aplicada no mundo real é aplicada para dentro da internet. Então, todos os órgãos responsáveis pela segurança dentro do meio real, do meio concreto, também servem para a internet. Então, fica a dica para você que acha que não está sendo supervisionado de forma alguma dentro da internet. Entrou na internet, você está registrado. E qualquer coisa que você fizer, vai deixando rastro. E mais do que isso, você que tem o hábito de usar a internet para super exposição, existe algo chamado herança digital. O que cai na internet não sai nunca mais. Então, aquela fotinha de brincadeira que você tirou aos 14, 15, 16, 17, 18 anos, e acha que lá na frente não vai fazer nenhuma diferença, pode tirar você de uma vaga de emprego, de uma vaga de concurso público, na sua carreira profissional, que você acha que não tem consequências nesse exato momento. Então, pense bem. Eu sei que é difícil deixar a responsabilidade na frente da criança, do adolescente e do jovem, mas é preciso também que o adulto sirva de exemplo e use bem essa nova ferramenta. E agora vamos falar de concurso público. A Marinha do Brasil abre concurso público destinado a candidatos com nível fundamental. Quem tem os detalhes é Caroline Guimarães. São ofertadas 2.200 vagas destinadas às escolas de aprendizes marinheiros. Desse total, 440 vagas são para candidatos negros. As inscrições devem ser feitas até o dia 9 de março pelo site www.ensino.mar.mil.br. A taxa de inscrição é de 15 reais. O concurso conta ainda com testes de aptidão física e inspeção de saúde. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Ontem, dia de Nossa Senhora de Lourdes, a Capelínia de Lourdes, aqui em Belém, realizou a tradicional procissão luminosa pelas ruas da capital. Muitos fiéis e devotos participaram da caminhada ao redor da capela. A procissão luminosa marca o fim das festividades que tiveram início no dia 2 de fevereiro. São muitas as ações de solidariedade vivenciadas em todos os lugares e cada vez mais pessoas se empenham para garantir que bons gestos façam a diferença. Conheça o projeto Ajude com Palavras. Esta instituição abriga crianças com câncer que não moram em Belém e não têm condições de se manter na capital para fazer o tratamento no Hospital Firloiola. Aqui, eles recebem alimentação, cuidados e carinho. Elinete está aqui há mais de um ano. Cuida dos dois filhos e sente saudades de casa e da família. Essa casa é uma bênção para todos nós, porque ela nos dá um apoio físico, um apoio moral também, porque ela nos ajuda com as palavras, com o conforto que a casa tem, né? Porque a casa é um paraíso. Tem um conforto, um quarto só para a gente, com um conforto bem agradável. Maria vive a mesma realidade de Elinete. Pelas contas, está longe de casa há cerca de dois anos. A saudade aperta. Tenho apoio daqui. As pessoas ajudam. Não só financeiramente, também com a palavra, né? Tudo ajuda a gente. Essas mulheres estão em Belém para cuidar dos filhos, mas não estão sozinhas. Muitas pessoas também cuidam delas, como os voluntários. Maria de Lourdes faz parte desse grupo. Trabalha com o voluntariado há 15 anos. Eu, de tudo um pouco. Carinho, amor, atenção, brincar. Também faço doação de pão toda terça-feira. Trago pão do café. Entendeu? E o que eu posso fazer, eu faço. Regiane também é voluntária. E hoje veio doar o cabelo que cortou para fazer perucas para as meninas que fazem quimioterapia. Se comove quando vê as crianças com esse problema, né? Problema de câncer. Principalmente as meninas, né? Então, acho que isso que me deu mais força de cortar o cabelo para fazer doação para que se confeccione uma peruca. Dentro de todo esse processo de carinho está também o projeto Ajude com Palavras. O Ajude com Palavras, ele é um projeto de humanização e comunicação que tem como principal objetivo levar conteúdos positivos para as pessoas que estão em tratamento, em hospitais, casas de apoio e salas de tratamento, que é a hemodiálise, quimioterapia e tudo mais. Ele é um projeto que está atuando no Brasil inteiro. Nós estamos com as mensagens disponibilizadas para mais de 5 mil telas e, atuando, nós temos um trabalho específico para hospitais clínicas e salas de tratamento, que faz parte da humanização e a comunicação para esses lugares também. São mais de 5 mil telas como esta espalhadas pelo Brasil inteiro. Elas levam mensagens e conteúdos positivos a quem precisa. Estudos já apontam que, assim como o tratamento e o diagnóstico precoce, a cura do câncer está na alegria e também no conforto. Os momentos de tratamento pedem que as pessoas que estão passando por momentos difíceis sejam confortadas e o projeto busca isso, levar a humanização e minimizar esses momentos. Podem mandar mensagens, a sua mensagem pode entrar no site do Ajude com Palavras, que é ajudecompalavras.org, através das redes sociais Instagram, Twitter e Facebook. Mandar mensagens, as mensagens chegam até nós e são enviadas para as telas onde o projeto está implantado. É bem simples e qualquer pessoa pode ajudar sem custo algum. E quem quiser conhecer mais o projeto pode acessar o site www.ajudecompalavras.org O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!